Ai, baby! Fica toda em corixinha, sempre olhando não sei o quê. O teu canto de repente faz a gente espremecer. Corujinha, pobrezinha, todo mundo quer te ver. Diz assim, ah, coitadinha, que feinha que é você. Quando a gente sentiu, sempre o teu amanhecer. E se o sol vem descontando, vai voando te esconder. Hoje em dia, nós faz rosa, orgulhosa, como o quê? Toda noite, com a marinha, aparece na TV. Corujinha, pobrezinha, que feinha que é você. Não, 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 não. Amém. 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 Amém.